Fudeu modinha, o pai tá no controle, é Jake Knox Acirado, soldado, estampado na corda, o Rolex calculando as horas e parte o balneário Angoriú, hoje o dereco é pra ficar sussurro, é só lanchar na água e poder que nasce O velho ouço vai tomando, e se me perguntar de onde vem os brilhantes, vai vendo que eu falo pra tu É que eu sou assaltante, sou traficante, sou vagabundo e admito isso Roubei o coração da filha do doutor, também trafiquei um som sinistro Carreguei a bandeira, uns desacreditou, hoje eu posa no modo que eu vi É que eu sou assaltante, sou traficante, sou vagabundo e admito isso Roubei o coração da filha do doutor, também trafiquei um som sinistro Carreguei a bandeira, uns desacreditou, hoje eu posa no modo que eu vi É Jake Knox Caralho, sua marca tá produzindo de... Mais, mais, mais Um pessoal da operião, muito jantão, carro importado e a jopa da moda Eu mandei pra brigar um pisante da Nike, escrito um pouco que as minas choram Acirado, soldado, estampado na corda, o Rolex calculando as horas e parte o balneário É que eu sou assaltante, sou traficante, sou vagabundo e admito isso Roubei o coração da filha do doutor, também trafiquei um som sinistro Carreguei a bandeira, uns desacreditou, hoje eu posa no modo que eu vi Caralho, sua marca tá produzindo de... Mais, mais, mais É assim ó, é assim ó, terminou comigo né Tu vai me trombar toda sexta-feira no 12 do Singa Não tem coisa melhor que sair com a parceira e cê nem acredita Que de tudo isso a melhor visão foi sua cara no chão e eu balançando o bundão Aqui, a diferença começa pela qualidade AJ KNOX Eita porra E minha bunda bate no chão E minha bunda bate no chão Aqui, a diferença começa pela qualidade E aí, que nóis, entre a porra C e 8 30 Puxi lá nas festas, ratinha ou na cintura Rolês, rolês e pra trás Só cantando puta Puxi lá nas festas, ratinha ou na cintura Rolês, rolês e pra trás Só cantando puta Quanto mais eu vou gemer no ala Se me fode mais Quanto mais eu vou gemer no ala Se me fode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou suífo Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Que eu sou sua Não vai se acostumando Vai se acostumando O pai tá no controle Te prepara Aqui, a diferença começa pela qualidade AJ KNOX Eita porra Te prepara Eita porra Eita porra Eita porra Te prepara Eita porra Dura, 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 dura Dura na segunda Morena na terça Quarta Eita porra Se está uma nega Que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai Dura na segunda Morena na terça Quarta Eita porra Se está uma nega Que eu gosto demais Será que tá ruim o calendário do papai Meu senhor KNOX Tu me fode, cara Tu me Nossa Esse é o Ritmo dos Mega O canal de megafunk mais atualizado do Brasil D, M, P, M, P I'm a power load D, M, P O ritmo dos fluxo Yeah, eita porra D, M, P, sol, mandela Tá tocando no paredão Eita porra Eita porra Pega bala house na preta Hoje é dia de maldade Subimos, dormimos, aguarde Hoje em 17 é baile Caralho Essa bala bate, 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 bate Essa bala bate, 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 bate Essa bala bate, 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 bate Essa bala bate Eu vim pro lugar errado que tá acontecendo aqui DJ KNOX Eita porra E aí DJ KNOX Só produção criminosa hein Pio, pio, pico, só mantela Tá tocando no paredão Pio, pico, só mantela Tá tocando no paredão Pega bala house na preta Hoje é dia de maldade Subimos, dormimos, aguarde Hoje em 17 é baile Caralho Essa bala bate, 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 bate Essa bala bate, 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 bate Essa bala bate, 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 bate Essa bala bate, 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 bate Pessoal, pão, pão Eu vim pro lugar errado que tá acontecendo aqui Vai, 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 vai E aí DJ Kinox, só produção criminosa hein? Aqui, a diferença começa pela qualidade DJ Kinox Sou DJ Duarte Eu e ela é assim, amizade colorida De dia nós somos amigos DJ Kinox Meu senhor Kinox, tu me fode cara Tu me mata Senta na pica, senta na pica, senta na pica Vamos aviando a de cimento, trava você, tá na pica e na pica Toma firocada, firocada, firocada E aí DJ Kinox Leopoldi Leopoldi E aí DJ Kinox, só produção criminosa hein? É o DJ Duarte Eu e ela é assim, amizade colorida De dia nós somos amigos Eu e ela é assim, amizade colorida De dia nós somos amigos Eu e ela é assim, amizade colorida Eu e ela é assim, amizade colorida De dia nós somos amigos E aí DJ Kinox E aí DJ Kinox Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega. DJ Kinox.